Fala aí pessoal, tudo bem? Boa tarde para você que está aí me acompanhando, é um prazer estar aqui contigo hoje para estar fazendo essa live, falar sobre um assunto tão importante que é a consistência, e isso porque algumas pessoas vêm me questionando de diversos assuntos, e esses diversos assuntos chegam a um ponto, que é a consistência, inclusive eu quero falar sobre uma situação, deixa eu só arrumar aqui, peraí, pronto, uma situação que aconteceu para pegar o gancho e passar para você o que eu quero apresentar sobre consistência, é uma coisa muito legal, então na semana passada eu postei no meu Instagram, na quinta-feira, uma foto sobre, na quinta-feira, agora, essa quinta agora mesmo, uma foto minha, muito antiga, que eu tinha cabelo, isso sei lá, eu acho que eu tinha uns 19 anos, para quem me conhece e para quem não me conhece, vai saber agora, eu trabalho com marketing de rede, liderando, treinando, aprendendo muita coisa sobre marketing em rede, quando eu tinha 18 anos de idade, e essa foto que eu postei, nessa quinta-feira passada, é uma foto que, que eu acho que faz, sei lá, eu tinha uns 19 anos de idade, que eu estou na praia, com muito cabelo, assim e tal, e aí, teve um aluno, que eu não vou falar o nome e tal, ele me fez a seguinte pergunta, ele falou assim, Abdias, Nessa época, você já era bem sucedido? Eu olhei aquela pergunta, eu achei interessante, e eu quero compartilhar com você a resposta que eu dei para ele, eu falei assim, Fulano, olha só, eu não sei o que é o sucesso para você, a prosperidade, talvez seja a independência financeira, se eu tinha grana, eu falei assim, olha, desde quando eu conheci o marketing de rede, com 18 anos de idade, eu tive a sorte, não sei se foi sorte, eu não sei se eu encontrei a minha praia, mas do dia que eu conheci, aquele, exatamente aquele domingo, que eu tinha 18 anos de idade, e eu vi toda aquela apresentação, eu vi todo aquele conceito, eu me conectei, eu me conectei com o negócio e com o sistema, e quando eu, isso aconteceu, foi exatamente ali que eu decidi que eu ia fazer para o resto da vida, quando eu vi o palco, quando eu vi as pessoas bem vestidas, e aquela coisa de informação, obrigado Lucas, e vi tudo aquilo, e eu falei assim, fantástico, é isso que eu vou fazer para o resto da vida, e eu fui treinado, porque, quem é o Abdias Andrade? Eu sou fruto de um sistema, eu sou fruto de treinamento, né, você pode pegar qualquer grande líder de qualquer empresa, que você vai perceber que ele é fruto de um sistema, ele é fruto de treinamento, e eu respondi para ele o seguinte, olha, se a sua pergunta é, se eu tinha muito dinheiro, na verdade eu não me lembro, com 18 anos provavelmente eu não ganhava, e já um bom dinheiro, beleza Lourival? Mas, se você me perguntar se eu era uma pessoa de sucesso, sim, eu sempre fui, sabe por quê? Porque eu não deixava as pessoas me medirem por aquilo que eu tinha, mas por aquilo que eu acreditava, e o mercado que eu estava inserido, né, e tudo isso tem muito a ver com consistência, porque, olha só, mas como você me diz, o que isso tem a ver com conquistência? Olá Patrícia, muito obrigado. Porque, através de consistência, consistência é o que você faz todo dia, o tempo todo, e você começa a ter um hábito, né, tudo que você faz de forma consistente, né, você transforma em hábito. Então, eu nunca, desde o início, desde o começo que eu iniciei no marketing de rede, falou, Edu, eu faltei em um treinamento, eu deixei de passar plano, valeu Adilson, fico muito feliz com isso, eu deixei de passar plano, eu deixei de ir em treinamento, um exemplo muito claro disso, agora está tendo essa greve aí dos caminhoneiros, e está esse caos todo, e eu vejo que existem até pessoas que não saem de casa com medo, ah, é porque que pode acontecer, que nananana, e o mundo está acontecendo, o mundo está acontecendo, entendeu? Ou seja, consistência, até onde vai a sua consistência? Até onde você faz o que tem que ser feito? O tempo todo, o tempo todo, porque, ou seja, o marketing de rede, o sucesso em si, ele não vai negociar com você, ele não vai negociar com você, porque enquanto pessoas estão em casa, se preocupando, ai, que eu estou, é, que eu estou, como é que fala, por conta da crise, eu não vou sair, não, tem pessoas fazendo, né? Eu pego um exemplo disso, é, porque através de quando você constrói uma consistência, você está o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo fazendo, você sabe o que vai acontecer? Através da consistência, você vai criar uma coisa chamada identidade, porque se você falasse comigo há 16 anos atrás, você ia perceber que eu estava sempre fazendo as mesmas coisas e falando da mesma coisa, entendeu? Ô, Kessy, estaremos aí, viu? No Porto Alegre. Então, ou seja, é através da consistência que você constrói, consistência aliada à persistência, você constrói uma coisa chamada identidade, tudo bem? Com a sua identidade, as pessoas, qual a importância disso? É que quando eu lembrar de você, quando eu pensar em você, você criou uma, você criou algo pra você, você criou um produto, você é um produto. Então, exemplo, eu tenho amigos que, desde quando era muito novo, falava que ia ser mecânico. Adivinha? Ele consistentemente fazia isso, dava, tal, 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 e toda vez que eu lembro do meu amigo X, entendeu? Eu lembro do quê? Que ele é mecânico, porque ele criou uma identidade. Agora, a minha pergunta, e a pergunta que você deve fazer, é qual que é a sua identidade hoje, né? Será que você é o tipo de pessoa que, quando acontece um obstáculo, ou algo, é uma, alguma, é uma, como é que fala? Quando algo improvável, ou seja, uma, aconteceu algo que você não esperava. O que você faz? Você para? Você trava? Ou seja, quando acontece algum problema, alguma resistência, ou uma pessoa que você acreditou que ia fechar, e aí botou aquela expectativa enorme, ela não fecha. Você continua o processo? Você continua na consistência? Porque o que eu percebo também, é que muitas pessoas, fala André, muitas pessoas, é aquele distribuidor sorrisal. O que é o distribuidor sorrisal? É aquele, sabe aquela coisa que você põe na água, assim, ferve, e passa 10 segundos, acabou, entendeu? Ou seja, existem muitos assim, porque não tem consistência. Não tem consistência, não tem persistência, e não, e olha só, é a consistência de comparecer aos eventos, mostrar plano, acompanhar a equipe, entendeu? Porque, por exemplo, até notei algumas coisas aqui. Olha só, eu coloquei aqui, isso... Hoje, isso, comprovadamente, 84 pessoas, 84% das pessoas que trabalham no marketing de rede, olha isso, 84% são pessoas que trabalham por ordem. Ou seja, porque normalmente, o perfil das pessoas que trabalham com marketing de rede, são pessoas que vieram... Muitas vezes, tá? Não é... Não estou generalizando, mas vamos dizer que, talvez, 90% de todo mundo que trabalha com marketing de rede, que se cadastra numa empresa, sabe o que vai acontecer? Ela vem do mercado tradicional. E, normalmente, essas pessoas trabalham por ordem. Elas têm a cabeça de funcionário, a cabeça de quem veio do mercado tradicional, e recebe ordens. E, se você não entender esse processo, você vai penar. Porque, às vezes, por você ser uma pessoa proativa, acha que todo mundo é. E aí é onde acontece o erro. E o fato de você não ter a consistência de te acompanhar as pessoas, de ensinar o beabá, entendeu? O tempo todo, e transformar as pessoas que estão reativas em proativas, você acaba perdendo. E aí você coloca uma expectativa muito grande numa pessoa que até tem potencial, mas, pelo fato de você não ter consistência e persistência, entendeu? Acaba a pessoa morrendo. Porque não adianta ter a pessoa certa se você é a pessoa errada. Entendeu? Porque, olha só, 84% são pessoas que trabalham por ordem. 14% são pessoas que necessitam de instrução. Ou seja, pessoas que são mais rápidas, aquela coisa toda. E apenas 2%, escuta isso, 2%, só 2%, não precisa, eles são proativos, eles têm um mindset muito rápido. São pessoas que têm um objetivo principal definido e faz o que tem que ser feito. Entendeu? Porque, se você acha que ser um profissional de marketing de rede e conquistar independência financeira, é só você ir em um evento perto de onde você mora, convidar alguns amigos e passar alguns planos, você acha que isso é o suficiente? Você está se enganando. Sabe por quê? Porque, olha só, o nosso cérebro, nós, como pessoas, eu e você que está aqui agora me ouvindo, agora me escutando, nós somos especialistas em nos sabotar. Nós nos sabotamos o tempo todo. Para qualquer coisa. Quando você vai fazer uma dieta, você se sabota. Quando você começa, por exemplo, ir para uma academia, você se sabota. Porque, ou está muito frio, ou está muito calor, porque eu estou cansado hoje, porque eu trabalhei muito ontem, porque... E aí você acaba não tendo consistência. E aí você não cria nada. E você se engana. Indo, algumas vezes, para a academia, eu estou fazendo uma analogia, mas você pode levar para o nosso negócio, acha, porque foi em alguns eventos, levou alguns amigos, está fazendo alguma coisa. Sinto-me informar, você não está fazendo porra nenhuma. Você está se enganando. Entendeu? Não se sabota. O seu cérebro, ele é especialista nisso. Não tente se sabotar. Muito obrigado, Ivan. Valeu. Entendeu? Ou seja, de nada, Ju. Conta com a gente. Então, ou seja, você se sabotar é a pior coisa que existe. É quando você acredita na sua própria mentira. Porque o contrato mais difícil que você vai ter para fechar é com a pessoa que está de frente para o espelho. E é aí que está a grande questão. As pessoas que têm consistência, elas fazem o tempo inteiro até dar certo. Elas não arrumam desculpas. Você sabe o que acontece? E tem pessoas que são especialistas em dar desculpas. que até às vezes conseguem dar uma desculpa tão bem feita que o upline ou não sei o que tem aceita a desculpa. Porque, né? Normalmente a pessoa era muito boa nisso. Entendeu? Então, ah, porque está em greve os caminhões estão em greve e está acabando comida. Meu, não se sabota. Você acredita em tudo que vê em TV? Real? É isso mesmo? Se você começar a acreditar em tudo que você vê em volta, sabe o que vai acontecer? Você não vai sair de casa. Entendeu? Porque, olha só, quando você constrói a sua consistência, consistência é o grande segredo. Consistência leva você a ter persistência. Com esses dois, esses dois sentimentos, o que você percebe que tudo que você precisa para crescer na empresa, no marketing de rede, para você vencer na vida, é tudo de graça. Você não precisa ter o melhor carro, o melhor terno, o melhor relógio, porque isso é a consequência de muito trabalho. Tudo que você precisa para crescer no marketing de rede e ser um campeão, um top líder da sua empresa, sabe qual que é? Está dentro de você e é tudo de graça. Por quê? Da mesma forma que existe a persistência de fazer a coisa certa e muitas vezes vai doer, porque dói mesmo, porque para ganhar acima da média, tem que fazer acima da média, tem que aguentar a dor. Será que você está disposto a pagar o preço? Eu não sei. Na verdade, simplesmente eu não sei. Eu paguei o preço. Entendeu? Graças a Deus a minha vida hoje é muito confortável, ajuda a minha família toda, os meus amigos e eu tenho o maior prazer disso e faço até hoje muita coisa. Trabalho até muito tarde, até hoje. Entendeu? Mas a pergunta é, porque teve um dia que eu estava em Portugal, em Porto, e veio uma mulher e falou assim, eu queria ter a vida que você tem. Aí eu falei pra ela, você está disposta a tomar a quantidade de não que eu tomei e continuar o processo consistentemente? Porque não é pra você ter muita velocidade, não é velocidade, é consistência. É consistência. Fazar, é falar, é fazer o que tem que ser feito. É fazer o que tem que ser feito. porque no marketing de rede você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer o que tem que ser feito. Aí que está a diferença. Porque muitas vezes a gente faz as coisas do nosso jeito, na nossa conveniência. Porque lembra? O nosso cérebro ele é especialista em nos sabotar. Por que você acha que o diamante, o top líder de uma empresa, quando ele sobe num palco ele é evacionado, é aplaudido e tem aquele pin que arregaça. Você sabe por quê? Porque ele pagou o preço que a grande maioria que está ali batendo um palco pra ele não teve coragem de pagar. Porque eu nunca vi um diamante ou um duplo ou um grande líder de uma empresa de multinível querer ser um advogado. Mas o que eu vi de advogado querendo ser um diamante, eu vi e vejo todo santo dia. Aí a pergunta pra você é a seguinte será que agora você vai ter consistência? Será que agora você vai fazer o que tem que ser feito? Entendeu? Conversa contigo porque olha só se você falar assim Abdias quanto tempo eu preciso pra vencer? De dois a cinco anos. Você já viu isso muitas vezes que vão se passar de qualquer jeito. Mas é de dois a cinco anos fazendo o que tem que ser feito. porque quando você não faz o que tem que ser feito sabe o que vai acontecer? Você vai começar a tentar encontrar o pelo novo. Sabe o pelo novo? Aquela história que você tenta 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 achar o porquê você não tem sucesso e você não entendeu que o negócio é de dentro pra fora e não de fora pra dentro. E aí amigão e amigona você meu amigo e você minha amiga que tá escutando você vai cair no canto da sereia o que que é o canto da sereia? Vai vir um cara de uma outra empresa com uma ideia divertida ou mais estimulante porque o cara é bom talvez de falar e você muda de empresa e vai mudando de empresa e vai fazendo porque você não tem consistência e na outra empresa você vai se fuder igual entendeu? E fica nessa então não mude de pin não mude de empresa mude de pin esse é o foco porque o negócio o problema vai continuar com você é com você a parada entendeu? Porque olha só se eu te perguntar aqui agora é o que você precisa pra vencer na vida você vai falar assim ah eu preciso ser um cara persistente um cara com foco uma pessoa motivada uma pessoa proativa uma pessoa que faz o que tem que ser feito aí você começa a perceber que tudo que você precisa é de graça tá dentro de você olha que perfeito isso melhor que isso não tem não tá numa loja da rolex ou numa loja da mercedes ou no melhor terno não tá tá dentro tá de graça porém da mesma forma que tem as coisas de graça do lado positivo tem do lado negativo é igual porque qual que você alimenta porque existe uma diferença entre persistir com consistência e insistir a diferença é que quando eu persisto e tenho consistência eu estou fazendo o que tem que ser feito eu faço a coisa certa estou persistindo quando eu tô insistindo é quando eu faço do meu jeito de qualquer jeito e tô fazendo achando que tô fazendo tudo errado aí você fica insistindo insistindo no erro fazendo do seu jeito na sua conveniência vou te falar agora meu sai disso vai fazer outra coisa que você não vai vencer não vai dar certo porque você tá tentando achar o atalho o caminho só que o multinível é tão simples que dá até raiva aí o cara quer ainda é o atalho porque é simples meu amigo acorda 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 do sono da pobreza caralho entendeu sai dessa Sodoma sai dessa Neura não se vitimiza ai porque não tem muito dinheiro porque tá difícil porque não sei o que tem você fica se sabotando acreditando nas suas próprias desculpas e você não tem consistência e você dá o ai ai porque tá tendo hoje a greve dos caminhoneiros e ai não sei o que tem não tem gasolina não sei o que tem ai amanhã porque tá chovendo pra caramba porque depois ah porque o líder X saiu e postou um vídeo de desligamento ah porque agora o produto é mais caro cacete meu é de tanta desculpa que o ai enquanto o cara tá dando desculpa tem outras pessoas fazendo a coisa certa pagando o preço arrebentando na rede e crescendo na mesma empresa que o cara fica falando um monte de merda ai eu te falo o seguinte quem é que tá certo entendeu quem é que tá certo às vezes a gente tenta racionalizar o que eu preciso emocionar esse negócio não é um negócio de racionalizar não é um negócio de emocionar é um negócio de dentro pra fora é quando você grande André ae de Porto Alegre 16 tu aí amigão então seja você às vezes e eu tô te falando isso porque eu caí nessa armadilha eu caí nesse conto nessa coisa errada de me sabotar a gente tenta racionalizar o que é pra sentir e você não tem que racionalizar uma emoção porque você não vai conseguir influenciar pessoas falando de produtinho porque tá chovendo porque não sei o que tem você tem que emocionar as pessoas você tem que levar propósito pra essas pessoas é isso que grandes líderes não só do multinível ou de qualquer grande indústria conseguem ter sucesso porque elas emocionam elas não tentam racionalizar o que é pra emocionar infelizmente hoje as pessoas são muito céticas são muito pé no chão sabe ah eu sou realista sou pé no chão é tão pé no chão que é fincado o desgraçado que não voa nunca entendeu porque exemplo você pode pegar qualquer pessoa que me conhece desde quando eu era moleque desde quando eu tinha cabelo eles vão te falar que eu era um cara sonhador ah esse Abdias é sonhador o cara não sei o que tem só fala não sei o que tem e olha onde eu tô entendeu agora eu vou deixar a modéstia de lado sabe por que eu venci na vida porque eu eu tive a emoção eu emocionei o que não era o que era pra racionalizar entendeu eu fiz o que tinha que ser feito aí o que acontece é que você consegue atrair as pessoas que tem as mesmas crenças que você porque a vida já é muito difícil aí vem o desgraçado e começa a falar de problema ah porque tá difícil porque o caminhoneiro porque não sei o que tem meu acorda acorda não é assim que funciona a consistência em qualquer negócio em qualquer atividade você tem sucesso em qualquer sucesso porque exemplo vou em sã consciência a pessoa que quer perder 10 quilos ela precisa ela tem ela sabe o que tem que fazer faz a porra de uma dieta se cadastra em uma se matricula em uma academia e treina todo dia e faz a dieta aí fica dando desculpa porque não tem um tempo ah é porque eu não sei o que tem é porque eu não consigo ir porque eu trabalhei muito cansado foda-se o sucesso não vai negociar com você bonitão bonitona ele vai pra cima de você e vai cobrar o preço se você não tem tempo você se vira faz faz a noite faz de madrugada vai correr na avenida eu não sei o que você vai fazer a pergunta é será que é prioridade pra você vencer será que é prioridade será que você precisa de verdade pôr seu filho no melhor colégio será que você precisa andar no melhor carro fazer a melhor viagem ter um corpo legal não sei cacete entendeu eu precisava e eu paguei o preço e pago até hoje ou você tá achando que eu também não pago ou você tá achando só pelo fato de eu ter uma um exemplo é uma vida uma condição financeira muito boa eu não pago o preço alto eu pago o preço alto eu trabalho pra caramba eu faço o que tem que ser feito é muito fácil você me ver postando uma foto legal nos lugares que eu vou na academia no horário só que você não sabe o que tá por trás a pancada que tá porque a foto de um instagram uma viagem eu sempre vou postar no melhor ângulo mas ninguém sabe quantas vezes eu fiquei apertando aquela porra do botão pra sair a melhor foto ninguém sabe quantas vezes eu gravei um vídeo de uma videoaula pra falar assim meu esse vídeo ficou bom ficou uma noite inteira a madrugada inteira entendeu ninguém sabe agora se você não tá disposto a pagar o preço você vai continuar na bosta porque você não tá disposto a pagar o preço nem por você nem pelos seus pais nem por seus filhos e nem por uma vida melhor então se você não tiver consistência você tá fadado a ficar na bosta entendeu sem consistência você não constrói uma identidade e se você não construir uma identidade você não vai vencer simples assim entendeu se você não pagar o preço você não vai vencer então quando o rapaz me falou quando eu postei uma foto quando eu tinha 19 anos de idade se eu tinha sucesso eu falei eu tive sucesso porque o sucesso não tava no meu bolso tava nas minhas crenças eu tava fazendo o tempo todo e aí as pessoas gostavam e viam comigo mesmo sem um resultado financeiro momentaneamente mas eles olhavam pra mim e viam que tinham força que eu ia pra cima e que não tinha medo de fazer a coisa certa enquanto algumas pessoas estavam em casa num domingo e não sei o que eu tava ali ralando e sabe o que aconteceu? essas pessoas começaram a perceber isso e começaram a ver o meu ritmo e através do meu ritmo eu construí o que? autoridade a consistência te traz o que? autoridade porque com autoridade quando você falar é lei porque você pagou o preço você teve resultado você tá fazendo o que tem que ser feito e o que você fala acontece porque você pagou o preço e se você pagou o preço você criou uma identidade se você tem identidade você tem autoridade pra falar o que tem que ser feito e as pessoas vão te ouvir porque você construiu a credibilidade necessária pra fazer o que tem que ser feito construir isso pra você e você vencer na vida entendeu? porque não é possível no momento que nem o nosso com tanta tecnologia disponível pra você vencer você fica com desculpinha que tá crise que tá chovendo que tá sol que tá difícil tem um monte de empresa pelo amor de Deus na minha época quando eu iniciei em 2000 no multinível em 2002 desculpa há 16 anos atrás é porque não tinha nenhuma empresa de evidência quase ninguém ganhando dinheiro era todo mundo novo todo mundo crundo ninguém sabia porra nenhuma aí ou seja a nossa desculpa da época é porque ninguém ganhava dinheiro não tinha não tinha nada era tudo muito novo era tudo difícil pra caramba aí hoje que tem tudo agora é difícil também? porra ou seja é difícil caralho ai me ligaram aqui desculpa gente então ou seja é gente faça o que tem que ser feito não se sabote deixa eu só pegar aqui é eu tenho mais informações pra passar que eu acredito que que é importante porque todo fácil galera todo fácil é difícil no início todo fácil no começo é muito difícil né é então as pessoas falam assim pô pra você é tão simples falar não é simples é porque eu paguei o preço e pago até hoje né é o meu irmão mais velho pago até hoje é um grande líder de uma empresa tenho ganhos acima da média e pago o preço até hoje a pergunta é você vai pagar o preço? você vai ter consistência? você vai sair de casa e fazer esse negócio? não tenta encontrar o o atalho não tenta fazer acompanhamento pelo whatsapp marketing de rede é relacionamento humano isso aqui ó tá pegando as pessoas encostar sentir elas faça pelas pessoas o que nem os pais dela talvez tiveram a ousadia e a disposição de fazer porque a hora que você entender isso que você entender isso você vai conquistar uma coisa que blinda que cria cola que faz com que a sua equipe nunca largue você que é um sentimento que não se compra chamado lealdade por que que eu e Luiz estamos juntos até hoje muitos me perguntam pô Abidia você nunca recebeu proposta você imagina o tanto de proposta que eu recebo o tempo todo sabe por que? porque lealdade não se encontra por aí porque ele fez por mim o que muitos não tiveram coragem de fazer e isso continuou prosperou porque ele me liderou pelo exemplo e eu continuo fazendo por outras pessoas igual até mesmo sem estar no multinível em jantar com um amigo um líder e de fazer uma conferência e de enviar um vídeo ou seja fazer pelas pessoas algo que elas não esperam fazer mais que o combinado você constrói o que? lealdade autoridade liderança e principalmente amor por você pode vir qualquer proposta eu já recebi tanta proposta milionária vem pra cá larga aí não sei o que eu não vou porque é propósito agora não é grana então galera faça pelas pessoas o que você gostaria que fizessem por você e não faz só por você porque as vezes eu falo assim deixa eu ver o seu quadro dos sonhos aí eu vou olhar isso acontece muito até hoje aí eu vou olhar esse quadro dos sonhos eu olho eu falo caramba é eu só vi coisas materiais não vejo filho não vejo pai não vejo uma união em família a esposa o namorado a namorada não vejo coisas sabe mas emocionais porque quando eu iniciei desculpa gente eu iniciei no multinível o meu foco era tirar minha mãe da faxina que era na época eu trabalhava em casa de família e esse era o meu maior foco então aquela porra mexeu comigo de um jeito que podia estar caindo canivete que se foda eu ia pagar o preço porque pra me criar já foi muito difícil agora é a minha vez de fazer o que tem que ser feito então é tudo isso galera porque entendo uma coisa no multinível o trabalho eu costumo dizer que ele não existe imagina que o trabalho no multinível ele não existe é você que cria ele então por isso tem que ser proativo então exemplo a sua lista de amigos ela não pode ser engessada tem que ser dinâmica por isso que eu estou saindo o tempo todo porque o trabalho no multinível ele simplesmente não existe você constrói ele todo dia o tempo todo fazendo acontecer porque no marketing de rede você faz a parada acontecer ele não é um mercado engessado ele é um negócio vivo é uma parada viva que ele está em evolução o tempo todo então não tenta racionalizar o que é pra sentir e não espere algo que você tem que fazer percebe? porque senão você não sai do lugar senão você não emociona senão você não faz o que tem que ser feito senão você vai se sabotar porque o seu o pior inimigo é você o seu pior inimigo o contrato mais difícil é você com você mesmo só que a satisfação que você vai ter lá na frente é algo que eu simplesmente não consigo te passar agora eu não consigo materializar ou falar numa frase ou numa passagem o sentimento a sensação que dá de você subir no palco e as pessoas estarem ali pra te ouvir e você mudar a vida de muitas pessoas e o maior bônus pra você que trabalha com marketing de rede vai receber na vida é quando muitas pessoas falam assim meu muito obrigado você mudou minha vida esse bônus galera é uma parada vou falar um palavrão eu já falo mesmo já sabem disso é do caralho é puta que pariu é bom eu não sei explicar aí eu gostaria tanto que você que tá me ouvindo entendesse isso eu queria tanto que você pegasse esse negócio e fizesse de verdade mas tá difícil foda-se difícil difícil por difícil trabalha no difícil pra ficar rico né milionário se der errado você fica rico entendeu difícil por difícil cara você quer fazer o que quer pegar um negócio pra pagar a conta ou de difícil por difícil você quer ficar milionário com risco de ficar milionário e ficar rico eu não sei entendeu difícil por difícil a vida é assim mesmo né difícil é você se fuder a vida inteira difícil é você olhar um carro dos sonhos e não e não conquistar eu costumo dizer que a dor do sucesso ela dói muito ela realmente é bem dolorosa e vai doer uma vez só ponto passa assim ó a dor do fracasso ela é foda ela é extensa a vida inteira em doses menores aquela dor de o seu filho não poder estudar num bom colégio de você tá no shopping com o seu filho ou com a sua filha e ela pedir uma coisa você não pode dar ou seu pai ou seus pais não ter um plano bom de saúde não morar num lugar legal de você não fazer a viagem que você gostaria de fazer vai ficar salvo assim Kerson aí que tá essa é a pior é quando você não consegue fazer algo de não digo nem importante mas necessário pras pessoas que você ama aí é difícil essa dor é a dor que eu não queria mais sentir e eu vou te falar passei fome não tenho vergonha de falar dormi em metrô dormi de favor em casa de amigo na casa do meu irmão no sofá no quarto na puta que eu pariu teve época só pra você ter uma noção o meu irmão do meio o Thiago ele olha só ele casou e aí o meu irmão morava na casa da sogra aí teve uma época que eu tava tão na bosta que eu fui despejado de uma república de 300 reais por mês escuta essa e aí eu pedi pra dormir morar na casa do Thiago que na verdade era a casa da sogra que ele morava num quarto e aí eu chegava todo dia em média olha isso escuta meia noite duas da manhã que tava todo mundo dormindo e a esposa dele era super amiga a minha cunhada e eu chegava e dormia né fazia tudo tinha que fazer na rua quando dava seis da manhã eu ó vazava pra ninguém me ver porque eu tinha vergonha não sei o que não sei o que que eu tinha que fazer